Estamos aqui começando mais um jogo aqui do Game Day, agora temos Mortal Kombat 3 Primeiro embate vai ser entre Patrícia e Lucas, estão ambos agora escolhendo seus personagens Vamos ver ali o que vai acontecer, só passando as regras aqui, não pode repetir os personagens, hein pessoal Não pode escolher duas vezes o mesmo personagem, beleza? Beleza Então por favor, escolha seus personagens e manda bala É pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, vai O Lucas que treinou durante dois anos pra poder jogar o Game Day de hoje Exatamente Tá com uma ligeira vantagem É só o que a Patrícia fez durante esses dois anos Coitada da... Coitada da Évoa querendo namorar, porque é amor, e o Lucas lá, não, não, eu preciso jogar de Night to One Não, não, o Espinho do Caval tá muito mal feito, certo Preciso aprender o coibinho do Strike O cara que falava que não fazia combo, tá fazendo combo de todo mundo agora Tá certo Começa a Chivas e Sirius Vamos lá O Lucas O Lucas ali, tentando, socando aqui no loco Jogando de efetiva, que você tá jogando aqui no loco Boa Vamos lá pra cima, Patrícia Socando, socando, não importa o que aconteça, só que mesmo Todo mundo torcendo pela Patrícia É isso aí Vai que dá uma zebra Que o Lucas sacrificou a vida social afetiva Para este momento Pelo jogo Olha só, dando combo mesmo, que desgraçado Se não largou, trabalho também É verdade Deixou de viajar Para trabalhar Para poder Falou que tá em Fortaleza e não tava nada Tava aqui treinando Mortal Kombat Tá uma briga boa aí, viu? Uma briga boa Soquinho na cara e soquinho no baço Sempre dá certo Vamos lá, Trika, que dá tempo Vamos lá Matar um dele, aí Pelo menos um Aê Vixe O Lucas treinando os golpes Olha lá Querendo treinar o convinho que ele aprendeu Rolou Caraca, Lucas, hein? Treinar tudo isso aí para não acertar o Kombat Na cotovelada E no final Já tá acabando Cinco É o quinto É a vitória dele Morro viciado, velho Tá quase no Speed E o Speed arregou E não quis vir aqui Olha só Será que ele vai ouvir esse vídeo? Se eu pedir É capaz de ir assistir O Speed A gente te chamou O Lucas aqui Falou que tinha falado com você O Lucas falou que ia ganhar de você Falou que ia ganhar de você Falou que ia ganhar, velho Cara Queria mostrar É, falou que ia criar Para ganhar dinheiro no Speed Exatamente Falou, meu Quero ganhar dinheiro Em cima do Speed Vocês vão ver só A gente ficou te esperando aqui E se você não vê A gente te seguiu, cara Então o meu canal Fui jogar com o Speed Olha o que aconteceu É o primeiro vídeo do Lucas Mas se sinta convidado Para vir no próximo Viu, Speed? Se sinta convidado aí Muito obrigado, pessoal A todos Próxima batalha Aí, bebê Agora é só escolher os oito E manda bala Cara, já sabe os caras que vão usar Aí, ó É o Lucas que treina É o Lucas que treina Olha os caras Eles não estão nem Se perguntando Qual que eu pego Não Já está tudo certo Já Um estava no celular Agora vendo o combo Outro está treinando Com a namorada Nightwolf Safado Sector Sempre tem um sector No meio, né? Aí, vai mudando mesmo O Jean está loucão O Jean quer que se foda Tá bem Tá bem disputado E aí, start? Start E Start Começa A treta Ih Tomou já Já tomou Vai ficar de coisinha Vai se fuder Vai ficar de coisinha Vai se fuder Toma Fica esperto Trouxa Caralho Dança das cadeiras O louco, meu Caralho Combo Quem foi esse combo? É, o Mormon está muito ganhadinho Esse esqueminha dele Caralho, o Jean está maldoso, mano Vacilou, vacilou Vacilou, dançou Vacilou, dançou Vacilou, dançou Pegou certo Ó, está bem disputado É, essa deveria ser a final Poderia ser a final Está bem disputado Nossa, que isso Nem eu Eu não imaginava Caralho Um chute bonito agora É, está bem disputado Está bem disputado Agora sim Pegou no combo No combo o assassino Caralho Enganando Enganou Enganou É, está bem Está bem Os dois estão bem Está bem disputado Está empatado o jogo Eu estou fodido Ih, tomou 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 Aí está de brincadeira Aí está de brincadeira Aí está de brincadeira Aí não é possível Aí está de sacanagem Ixi, mano Aí é foda, bebê Tinha travado Boa Caixa, não sei mais quem é quem Esse aqui está muito disputado Está 3x3 Caralho Essa está bom O jogo está bom Está muito forte Está no nível Speed Speed e leap rock Ixi, mas agora é perfect Perfect é fodeu É perfect fodeu Ih, pegou bem Pegou bem Pegou bem Pegou, mas já morreu Eita É uma maravilha Caralho É muita defesa Os caras Você é louco Que isso Defesa absurdas Defesas absurdas Ih, deixou a bomba Ih Tomou Tomou Ih, deixou a bomba Toma outra bomba aí Para ficar esperto Boa Defendeu Atacou Defendeu Atacou Ih, deixou a bomba lá atrás Quase Quase tomou um combo de bomba ainda Ah, o Jean está apelando Está apelando Os dois estão bem Está bem Aí se fodeu Aí se fodeu Chiva é assassina Moleque Ih, perdeu Perdeu o combo Perdeu o combo Boa Ah, está bem escutado Isso que dá honra De narrar esse jogo Eita Dois teleportes ao mesmo tempo Não pode Nossa Maldoso Moleque Bem desfutado Bem desfutado Bem desfutado Caralho Uma fé no bagulho total Caralho Que isso, velho Olha os caras Você é louco Você é louco Você é louco Você é louco Olha isso Caralho Que isso, cara Muito igual Tá, tava, né Agora o Jean não sabe jogar o poder Se fodeu Então já era É o poder que faz diferença É o poder que faz diferença E ia mandar um Ele ia mandar um Fatati Fou com dó Eu não sei Fatati de ninguém Caralho É foda Boa Boa, 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 boa Pronto Começando mais uma partida de Mortal Kombat 3 Estamos no momento agora de escolher os personagens Lembrando que não pode Não podem repetir os jogadores Não podem repetir os jogadores, hein gente Não podem repetir personagens Então escolha um personagem de frente São oito É rapidinho É rapidinho É um morre, outro entra Rapidão, entendeu? Na hora que morre já entra Dá pra perceber também que a leitura das regras é uma coisa É, a galera treinou bastante pra esse momento Eu tô impressionado aqui Complicado, complicado Vamos ver se o Daniel também joga isso Porque ele joga todos os jogos que existem Então é complicado É, o poder foi esse aqui pra pelo menos a Amanda vencer ele nesse jogo Exatamente A gente pode ver que a Amanda não confia nas mulheres Não tem nenhuma personagem feminina no cartel dela Simplesmente homens Não confia porque sabe que são mais fracos Caraca 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 Temos aqui um racismo no YouTube No Twitch Misoginia No Braptors Estamos aqui aguardando a finalização aí dos personagens Vamos ver como é que fica Tá bom Quando acabar Aperte Start Isso aqui é normal? Apareceu aqui Encoding Overload É, infelizmente Esse jogo tende a ser uma desgraça completa E aí? Estamos aguardando Estamos aguardando a Amanda, né? Tá aí esperando Não sei Duas horas pra poder escolher Start Vai começar o jogo Começa a batalha Vixe Maria Vixe Maria Tá complicado, é? É Olha só Boa Boa Quem que é boa aí? Quem que é o Jax? Eu O louco O louco O louco Só pra não quebrar o botão do controle Esse controle não é tão barato assim Mas vamos lá Dois dedinhos Dois dedinhos Dois dedinhos Fala mais perto aqui, cara Os dois são O louco Amor Agora a primeira Não deixa pra borar não Vem que tá no ouvido dela Se ela trocar a pé de seis Não deixa pra borar não Deixa pra borar não Amanda joga no controle como se fosse um teclado Tá apertando de cima pra baixo ali Tá digitando no controle Caralho Mas aí é... É como? Olha no Tempo Tempo É sem treino É sem treino mesmo Que isso? Que que é isso, caralho? É como sem treino o que porra é essa? Veio no monitor aí Olha e cara Fala aqui Ali tá maior O louco Caraca É só cotovelada Mano, é só Nossa Nossa Não tem Ah, manda o azul É, manda o azul Pô, mas tá indo bem ainda Sem querer, querendo E a briga tá acirrada, quem não contassar falou, Liu quem entra na parada. Agora empatou de novo, tá 2x2. Gancho no sovaco. Que isso, mano. Caraca, a Amanda joga só digitando lá, e ela morde a boca. Caraca, deu uma bicujinha, só uma bicujinha de leve, toma. Olha só, tem chance mesmo ainda, olha só. Caraca, e aí? Que isso, Daniel? Caraca, impressionou, impressionou. Vai deixar evaporar? Opa, empatou de novo. Entra na Tio Wolf, mas fica a vida cheia, né? Então tá na chance aí. Mano, a Amanda do céu. Deu um gol. Toma essa então aí, pra vocês ficarem espertos. Vamos nadar. Ô, louco, ô, louco. Caralho, roubado, hein, roubado. Roubado. O Daniel tá usando hacks aí, claramente. O Daniel prendeu só o Sub-Zera a soltar poder agora. Vai lá, mano, isso aí não tá livre, velho. Baixo, baixo. Caralho, baixo, baixo, que isso? Inacreditável, ajuda feminina aqui, galera. Caralho, tá bem disputado mesmo. Caralho, tá bem disputado. Vai ser desclassificadão. Sub-Zera, Sub-Zera agora, galera. Ah, mas eu só quero te colar no cara e apertar todos os botões. Tá dando certo. É, tá dando certo. Ô, louco, desviou, desviou. Jogou chuveirinho. Olha, tem empatadaço agora. Olha, empatado, empatou. Empatado, inacreditável, mano. Inacreditável. Inacreditável. Tô impressionado aqui. Tô impressionado aqui. É incrível que esse jogo, como é que pode tá nesse jeito. Olha, tá todo no chão. Briga de cego. Mano, tá um jogo feio. Briga de cego, tá um jogo feio. Da hora, briga de cego, galera. Foi mal aí. Desculpa aí, galera, qualquer coisa aí. Ô, comando, comando. Comando, pode combar. Não pode combar. Não pode combar. Não pode combar. Caralho, o louco é o que mais usa combo. É, proibido combar. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Nossa, manda vagar do Daniel. Não é possível, velho. E, mano, é perigoso dela ganhar do modo e do fofo ainda. Caramba, velho. Não, pra diminuir ela é nada. Vai pra cima, amor. Vai pra cima. Tá, tá. Ô, louco. Não deixou. Se desse pros caras ficarem de costas, um pro outro. Socando de costas. Ô, louco. Mano, a mana tá roubando, velho. Tá roubando, velho. Olha só, velho. Tá roubando o camiseta e ele já tá roubando. É, exatamente, velho. O cara já chega atacando. Ô, louco. Aí, ó. Agora? É, o último personagem, não é? Mano, é o último personagem do Daniel. Não. Não, tá 7x6. Não é 8? São 8. Esse aí vai pra 8 fecha. Não, mas o 8... Ah, é o 8. Ah, é o 8. Verdade, o 8 tá em campo, verdade. Ô, louco. Mano, tá disputado. Nossa, nossa, nossa. Nossa. Olha a envergadura da Amanda. Mano, eu tô criticando o que eu tô vendo, galera. Eu não tô criticando o que eu tô vendo. Isso aí é inacreditável. Ô, louco, isso aí é impossível. Isso aí é impossível. Isso aí é impossível. Feminismo, feminismo. Feminismo, feminismo. Inacreditável. O Dória é o feminino. Inacreditável, velho. Tá valendo, galera. É o seguinte, tá valendo. Essa daqui é a luta mais esperada de hoje. Fofo com o Mogli. Treinaram muito. Mano, olha o que o Fofo tá fazendo. Tá escolhendo todos, velho. Foda-se. Foda-se. Mundo. Ele escolhe pelo que ele mais gosta, pela beleza. Me manda muito esse gordinho. É só pela beleza, não importa. Só lembrando a todos que não podem repetir personagem, hein, pessoal. Caralho, então... Mano, eles estão respeitando certo aí no bagulho, velho. Tá jogando certos, cara. Start. Opa. Os jogadores se cumprimentam ali. É, competição. Quem sou eu, velho. Isso é uma coisa ridícula. Quem sou eu é foda. Caralho, os caras são loucos. Toma essa bomba aí. Caralho, safadão. Gordinho, safadão. Toma várias. Toma várias, então. Não, o Fefe é o que, hein, ó. Não, o Fofo é o Striker. Não. Eita, o que eu fiz? O Fofo é o Striker. Sai o Striker? Aí, ó. Toma. Aí, ó. Eita, boa. Ô, louco. Caralho, o Fofo vai perder mesmo, eu não acredito nisso. Caralho. Ô, vai dar combo, velho. Que isso? Os caras saltam combo sem querer. Mano, é foda. Se fizer... Aperca tudo, cara. Vai com o cotovelo aqui, ó. Ô, louco. Ó, só na faca. Aprendeu como ele faz, hein. Ô, louco. O mais da hora aqui é falar, ô, louco. Caralho, vai apelando mesmo na voadora. Apelando na voadora, safado. Só na chutinha embaixo. Toma essa... Caralho, volta pra lá. Sai pra lá. Volta pra lá. Senta aí, Cláudia. Caralho. Já acabou de... Caralho, mano. O Fofo não para de dar combo, velho. Na moral, tá difícil esse gordinho. Tá muito... Tá muito safadão. Sindel, ninguém escolheu mulher, velho. Eu escolhi ela, eu não sabia quem era. Caralho, que isso, Mogri. Tô louco. Safado. Ah, não, é o Fofo, a Sindel. Eu não sei, mas quem é essa porra. O Fofo é o Sindel. Ó, o Fofo não tem essa não, velho. O Fofo não tem essa não, velho. O Fofo patou. Vacilou, toma arrastado. Duas mulheres, cara. Agora... É briga de treta, velho. Agora... Agora é briga de treta. É briga de treta. Caralho, começou. Vai ficar dançando aí, pô. Mano, os caras estão dando fatality antes de acabar, velho. Mas não tem dirigindo o mesmo como uma bisola. Que absurdo esse. Congela, congela. Nossa, mano, que ia. Oi, oi, oi. Não pode, não pode. Foi isso, Jornal. Que baixaria é essa? Combo infinito, não pode. Estava escrito na regra. Combo infinito. Mandou para outro estágio. Caralho. Mandou para outro estágio. Toma essa, então. Toma essa, chuveirinho aí. Toa uma combo. Ah, não. Foi Mercedor e Curtiota. Mais um chuveirinho, galera. Maravilhinho, o narrador tem tantas dicas. Toma mesmo o soco na cara Ah, tá disputado, velho 4x3 Não, não tá, mas tá um a mais aí pra Cíndio Não, mas ainda tá disputado, agora é o Matheus O Mogre tá na frente Olha aí, mano, o Mogre é um safadux, moleque Vai ficar pulando em cima do bagulho Vai ficar pulando em cima do índio, toma mesmo, mano Ninguém pula em cima do índio Ô, louco Você tirou na busca do jogo? Então, é verdade, tá sem música É por isso que tá perdendo ou não é possível? Ah, tava faltando alguma coisa nem Ô, louco Aí, patrô, toma essa, então Galera, vocês tão ouvindo o som, galera? Nêêêêê Tem algum problema, algum problema acontecendo Iremos delificar no próximo Êêêêêêê, tá sabendo Ô, louco Toma, toma Ô, louco É o speed que faz esse daí, velho. Deter o croc não pode. É só o speed que pode fazer. Ô, louco. Aprendeu como faz. Agora vai apelar. Vai se fuder agora. Ô, louco. Soltou o poder. Soltou a porra toda. Olha lá, olha lá. Aprendeu como faz. Aí vai apelar. É proibido apelar, mano. Batou, caralho. Safadux. Aí o Fofago não sabe jogar, não sabe jogar aí, ó. É aí, ó. Mas ficou uma VRzinha. Mano, a Sony é nesse jogo aí. Ela é embaçada. Ela é embaçada, ela é embaçada. O Coz joga com ele. O Coz joga mó bem, velho, speed lá. Ele joga com o Cabal. Ele joga com todos, né. Mas joga mais com o Cabal e com o... Não, o Liu Kang também. Ele mete um combo, ele fala assim... Então, só que não dá pra fazer aqui. Combo da bicicleta. Duas bicicletas mesmo. Duas bicicletas, três bicicletas não dá pra fazer. Só no Ultimate. Oh! Oumbradinha! Passa seco aí! Oumbradinha! Passa seco. Opa, agora acertou. Oumbrada, mano. Oumbrada tá loucão. Oumbrada tá loucão. Caralho, deu um reverso. Deu um reverso. O Feifo tá voltando, hein. Tá chegando. Deu um reverso, não é possível. Perdeu o Cyrax agora. Caralho! Caralho! Toma esse agancho aí. Caralho, que isso? Que isso? Absurdo, absurdo. O negócio é falar o louco. Absurdo. Mano, tá na última, moleque. Não é possível, velho. Mano, olha a revira a volta. Olha a revira a volta. O louco. Ah, chutinha, velho. Que isso, mano. Chutinha per play. Chutinha per play. Chutinha per play. Caralho. Não sabia de nada. É foda, velho. Aê, caralho. Caralho, tem patadaço! Caralho, vai, 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 vai. Ai, ganhou. Caralho! Passa, Feifo. Obrigado a todos, galera. Felipe passou nessa. Um abraço. Bom, e aqui vamos para uma partida muito importante. Aqui temos o William e o Lucas. Dois dos favoritos ao título do Mortal Kombat. Se enfrentando antes da final, o que é muito bom para os outros competidores. Dá chance para todo mundo ganhar. É, e vamos ver aí como é que é a seleção de personagem deles. Dá pra ver que entre a minha seleção e a do Matheus foi completamente aleatória. E a deles, a diferença é pouquíssima. É, e é bem interessante que eles começam pelo final. Isso é verdade. Ninguém ganhou a última aposta, né? Isso aqui tem que devolver para os outros. Ó, isso aqui é seu. Ah, é? Meu dinheiro, meu dinheiro. Meu dinheiro, caralho. Começar pelo final, acho que é para aquele cara, quando eu estiver no final, que pode ser o Vialhash, eu tenho o personagem que eu quero. Que eu sou mais confortável, talvez. E deixa o que não sabe jogar no começo, que o que vier é lucro. Exatamente. Essa é a estratégia. Seleção bem diversa. E aí é o start, hein galera. Lembrando que não pode repetir personagem. Vamos lá, primeira luta, Shang Tsung contra Liu Kang. Ó, dá um mole aí, ó. Os dois soltam foguinho. O Shang Tsung consegue se transformar em vários personagens nesse jogo. Mas a falta de conhecimento do jogador impede que isso aconteça. É bastante difícil fazer isso. Ah, o Shang Tsung é o da esquerda e o Liu Kang é o da direita. Não, cara. O Liu Kang é da direita e o Shang Tsung é o da esquerda. É verdade. O de calça laranja. É o Liu Kang. Que morreu. Quem morreu aí? Quem é o Sector? Concentração. Os caras estão concentrados. É uma questão de honra, na verdade, pro Lucas. Se o Lucas perde do Ilha, ele vai ser humilhado pelo resto da vida dele. Porque ele ficou falando tanto que ninguém derrotava ele no Mortal Kombat. Se ele for derrotado... E o William Morte a boca aí. E o William Morte a boca. É o Link para cá. O teu topo. É o Kaká. É o meu momento de botar. E o Morte. Ele chupa a boca. E ele vai de novo. E aí? E aí? Fica pulando de lado pro outro. Tem que todo mundo fodir o outro. O pessoal fica aí pulando, parecendo que... Que é o que isso aqui, né? Tá gerando uma sensação de desculpação. Sub-Zero vestido de Reptile. Eu sou. Olha essa luta. Olha que coisa. Praticamente ninguém acerta ninguém. Quando acerta, vai 20% da vida. Isso tá bem disputado. 2x2. 2 vitórias pra cada um. E a vida quase... Mesmo agora com uma... Uma vantagem acaba empatando com vida cheia. São competidores... Isso aí mostra despreparo. Porque todo mundo sabe que defender não adianta contra esse golpe que vem de cima. Você tá apelando isso aí, ó. Você tá ferindo sua própria régua. Pode ir, Arnaldo. Então, não pode fazer como infinito, né, galera? Estão nas regras aí, né? Pode sim, pode sim. Ah, é... O outro lá também sentiu o direito de fazer? É, eu diria que rolou uma vantagem aí, que ele ficou igual a igual, né? Fair play. Mas se isso continuar, a gente vai ter que aí... Se quebrar as regras, tá escrito nas regras, fica o último lugar automático, hein? Então, se isso repetir, a gente vai ter que tomar uma atitude de cruel, ué. Então, sabemos aqui que o Will é a Shiva. E está ganhando. Agora empatado, mas a vantagem de vida... Cabal aí, a gente sabe que Cabal tem um combo muito apelão, né? Aquele poder que ele deixa o maluco girando, depois vai lá e faz um outro poder. É... É... E é uma... E aí, galera? Just in today. Stop training ideas no Pinterest, hein? Não esqueçam de checar lá o Pinterest. E aí? E agora? É mais uma! Falta uma! Ah, demorou pra aparecer esse combo que eu já tinha cantado a bola lá atrás, né? E esse combo do Cabal é pra acabar com o jogo. É, isso aí. Uma batalha cabalística, eu diria, né? 7 a 6. E agora o Shang Tsung. Oh, louco! Defendeu! Defendeu e foi pra cima com tudo. O Shang Tsung com essa calça maravilhosa! Não sei. Ó, fica correndo de lado pro outro, parecia o Sonic... É, eu diria que o golpe da moda é o pulinho com chute. ... E vitória! O Norman, boa linda! Se mantendo Invicto no Mortal Kombat no Game Day! Nossa, incompletamente inesperado galera, depois já vamos pro rápido intervalo, se você tá vendo no Youtube, passa pro próximo vídeo galera, do Tweet, Danquad, que a gente vai pra próxima batalha em alguns minutos. Valendo. Bom, ó, a primeira disputa semifinal agora, uma disputa improvável, fofo, L1, R1, isso, start. Uma disputa extremamente improvável, de fofo e Amanda. Claramente, o jogador da esquerda, que eu não sei quem é, está com a mesma tática do jogo anterior, ele começa pelo final. É verdade, tá com o método invertido. Só lembrando que não pode repetir jogadores, hein galera. Não pode repetir jogadores. O player 1 aqui já tá ok. E nem com o Beterno. Não pode repetir, ó, não pode repetir. Pra baixo. Escolha pra baixo, aí, pra baixo. Essa é a Shiva? É a Shiva. Da hora, 15 horas aí, velho. Olha a tensão que temos na seleção dos personagens. É a final de Amanda e o Willian, pelo menos. Amanda ganhado o Willian. Imagina só. Ah, meu Deus. Pensou bem. Não quis aquele personagem. Caralho, Amanda, tá brincadeira mesmo, Amanda. Vai conseguir, vai conseguir. Caralho, ela tá indo e voltando. Vai apertar start. Tensão no lance. Olha a tensão. Vai acontecer, pessoal. Olha lá. Olha lá. Repetido, repetido. Aí, é agora, Amanda. É agora. Start. Ah, não é possível. Start, start. Start, start. Aí. Caralho, graças a Deus, senhor. O jogo começa. Cabal contra Liu Kang. Caralho. Já começou. Maldoso, fofo. Aê. Que isso. Eu acho que o tempo é o cabal. Tá, mano. Tá mesmo, mano. Olha. Eita. Não pode isso, fofo. Vou ter que dar reset de novo. Ah, Amanda, tem que defender. L1. Aí, ó. Não defende, toma. Não, esse daí vai te matar. Vai, é. O cabelo não diga, é foda, foda, foda. Tentando ajudar. Ah, não. Não, não vai parar tudo, né? Fica, foda. Caralho. Meus jogos fica morro. Trapaceiro, fofo. Não. Não, a Amanda, no caso, eu acho que ela não tá com pau, não. Olha só os cascudos. Toma na boca. Não, mas tá quase empatado vocês dois. É o teclado da mão, o teclado. Tá pulando pra cima. Caralho, esperou, esperou. Safado. Essa que ele fez não valeu. Ele esperou pisar no chão. Olha só. Não valeu. Perdeu mais um personagem. Agora é Sônia. Com hip. Ah, tá bom. Olha só. Todo mundo socando o ar. Tá linda. Tem muito sangue caindo na... Mano, bem melhor jogando esse controle aqui, velho. Eita. Olha, mano. Agora é você, mano. Tem que fazer a mesma coisa. Ai, toma, cuto velado na boca. Ainda bem que ele tá de mata. Ai, olha que isso. Que absurdo, velho. O cabal. Pesadíssimo. Pesadíssimo. O treinou de noite. Eu vou ali jogar Pokémon. Caralho, tá no portal pôr. Pô, você tá usando o bagulho lá atrás. Ô, louco. Seis a três. Felipe vai ganhando. Nossa. Liu Kang. Toma um combo, então. Treze por cento. Liu Kang que tem o golpe do peru. Que é super legal. O golpe do peru? É, que ele faz... Uh! Uh! Eu fui tentando fazer o golpe do peru. Eu tava tentando. Mas, claramente, ele não sabe. Tantam. Caralho. Caralho. Olha. Oh, louco. Caralho. Na verdade, não podia fazer isso, né? Que ele fez agora. Caralho. Mesmo que você não sabe, mano? Eu não podia? Eu também. Eu já tô feliz. A regra foi criada agora. A regra foi criada. Você acaba aqui, pô. E logo menos a final. E as regras atentamente. Vamos. Dar um intervalo. Começa pelo último. É, é, é. Começando mais uma batalha agora de terceiro e quarto lugares. Vai pra baixo e começa pelo último. Temos aqui Lucas e Amanda para disputar o terceiro e quarto lugares. Vamos ver o que vai acontecer. Oh, louco. Vai copiar a sequência. Oh, louco. Vai se fazer a mesma coisa. É uma taxa incrível. Não é uma mais estratégia. Vou te falar que não é uma... É uma taxa incrível. É uma taxa incrível. Eu sei que a Amanda demora 40 dias para poder seguir o mesmo personagem que o oponente. Mas vai conseguir. Estamos na torcida, inclusive. Mas tá tudo certo. Agora o último personagem e lá vai... Quem será que é? O quê? Quem será o... Oh, que surpresa! Start, start. Quem será? Vai apertar e sacar. Will, eu acho que aquele último é o limite de surpresa. Eu acho também. Eu acho que tem algum planejamento ali, uma surpresa por trás. A Amanda é o... É o personagem que tem o... Caraca! Rolou, quebrou tudo. O personagem que tem a roupa alternativa. Exatamente. Alternativa F. Perfeito. Todos os personagens da Amanda terão a roupa alternativa porque ela copiou literalmente tudo que o Mammoth fez. Ou seja, o que é copiado... Não é roubado. Eita! Não, não é isso. Não, acho que não. A cobra que fuma o copiado que se foi. O... O espeto no pé de ferro é rei. Não é por aí. É por aí. O rato... O eu mafagafo de... Bem, enfim. É por aí, enfim. Temos... 2 a 0. 3 a 0. Temos aí um grande chance. Ele treinou pra caralho. Você lê até o movimento que ele faz. Ele faz combo, velho. Pra fazer combo é difícil, velho. Olha isso! Olha isso! Olha isso, velho! É isso! O 1 de 6 hits! Era isso que não valia? É, exatamente. Olha, deu um carrinho. Pode ir, Sornaldo! Ô, louco! Carrinho é falta! Carrinho é falta! Que isso? Não pode, velho. Cartão amarelo parou, se observe. Agora é a Shiva. A Shiva vai... Vai shivar tudo. Ô, louco! Olha... Tem um sangue verde a Shiva, né? É porque ela é um Shokan. É uma raça diferente aí de todos os seres humanos. Pensei que era palmeirense. Shokan é o cara que eu gosto mais. É o Shokan. O Shokan. Me diz, meu. Qual que é a relação dela com o Goron, não é? Sim, na verdade eles são até inimigos. Eles ligam um com o outro. Eu pensei que eles eram amantes. Não, na verdade não. Eles são apenas da mesma raça. Ah, tá. Você é tão bonitinho ver um romance... Um abraço de oito braços, né? Essa situação de ódio. De um batendo no outro. Pelo amor de Deus. Ô, louco, seis hits, mano. Caralho. Tem de sete hits, né? Eles são seis. Caralho. E a contagem está seis a dois. Para quem? Para o Lucas, né? Para o Lucas. Para o Lucas. Entendi. Tem chance ainda, Amanda. Vamos lá. A gente acredita. E o Cabal só na defesa. Ó. Tomou sozinho. Eu acho que o Cabal está cabaçando, hein? O Cabal está um cabaço mesmo. É complicado. Olha o Mbio, olha o Mbio. Opa, começa a bomba aí. E tomou na cara. Ele joga um amendoim gigante. Um amendoim gigante. Jogou uma bola de gol. Ai. Explodiu no cu dele. É o último, não. Não é o último. É o último. É o elemento surpresa. Agora vai. O jogo fica monótono. Ih. Fica morto. Pula para lá, pula para cá. Pula para cá, pula para lá. Chutou. Cotovelado. Ô, louco. Pô nem para trás, ô, louco. Ele... Você percebeu que o Striker sentia? Quando ele joga a bomba? É. Vai lá. Cara, estranho, né? É esquisito. Ele com esse macacão meio preso, meio solto, parece que o Mbio parece um maluco. Ah, yeah, yeah. Pegar ele lá lá. Realmente. Sofifufu. Opa, entrou mais uma chiva aí. Olha só, 7x4. Nós não acredito. Ih, a cala. Muito bem. Muito obrigado, Amanda e Lucas. Parabéns, Lucas. É a final já. Agora. Agora tá. Beleza. Bom, galera, vamos para a final agora. Mormon e Fofito. É... L1, L1. É isso aí. Start. Beleza. É a final agora. E vamos ver qual... Ó, a estratégia do Felipe já é aquela estratégia aqui. Pela primeira vez o Game Day vai terminar em um dia. Isso... Isso é um... Isso é um obstáculo. Isso é um... É, pô. Tá louco. Tá louco. Qual a outra vez? Essa é a primeira vez. O Eduardo acabou um dia também. O dia seguinte. O dia seguinte. Ele até o Daniel jogou. Não, eu tava doente. Antes foi treino. Não, que treino. Eu tava doente. A gente jogou dois jogos só. Eu acho que os jogadores estão alucinando. É, tá alucinado. Cetóxicos. Vai. GoldenEye. GoldenEye. 4 contra 4. Não, o Lá, o Lá. O Lá foi protegido. Vai começar. Liu Kang contra Cano. Ó, o golpe do Peru. Eita. Eita. Pode ir, Arnaldo. Arnaldo, pode ir. Que isso. Final. Final. Final de campeonato. Mas é combo. Não, mas ele tem que... Aí o povo tem que saber chegar. Ah, mas fala. Não, mas aí. Combo infinito pode. Que isso. Mas não é infinito. Não é combo. Que isso. Não, é combo. E dá pra você sair. E dá pra você sair. Cartão amarelo. E dá pra você sair. Mais um desses eu vou lá atrapalhar o Will. É isso aí. Falei mesmo. Corrida, pô. Usa o R1. R1 pra chegar perto. O Willian não tem escrúpulos. Beleza. E o jogo... E o tempo infinito. Ó, o Jax, ele... Aí, vai, filho. O Jax, ele tava bebendo. Uou. O Jax, ele tá bebendo. Fonha. O jogo tava forte. O Mormon tá usando má-fé total. Aí, ó. Vai voltar pro... Aí, só tomar agora. Que isso, velho. Só tem que pular. Tem que pular. Isso é nojento de se ver. A toda comunidade gamer... Toda comunidade gamer. Isso é... Uma vergonha. Defende cima, toma embaixo. Uma vergonha. Caralho. Merecido, merecido. É isso aí. Agora tem que fazer perna na defesa. Caralho. Caralho. Caralho, maldoso. Ih. E tomou. Cabal. Cabal tá quase morrendo. Tá acabassando. Eita, tentou. 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 Tem que defender. Senão, toma. Que isso? Tentou o teleporte? Olha. Me mexe aqui. Agora vai no... Defesa. Defesa embaixo. Defesa embaixo. Defesa embaixo. Não, não. Defesa embaixo, fofo. Defesa embaixo. Parou tudo. Não. Defesa embaixo, fofo. Para. Ae, defesa embaixo. Caralho, caralho. Olha o louco. Defesa. Ah, caralho. O fofo abandonou. Fomo abandonou. 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 Abandonar o jogo não pode. Defesa embaixo, fofo. Embaixo, defesa embaixo. Ae, filho. Jogando aqui, ó. Não fala aí. Ae, tio. Não fala que tá 7x1. Esse traz... Traz lembranças muito. Boa, 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 boa. Não fica nervoso. Não bate. Caralho, só bate. Errou. Caralho, errou. Acertou. Ah, um beijinho, ó, um beijinho. Que gostoso. O fofo tá de brincadeira comigo, velho. Finish. Boa. William campeão. Nem mandou o Fatality, não mandou porra nenhuma. Tem que apertar o Fatality, velho. Aí, agora tá citado. Só prender pra frente. Aí você vai escolher o que você quer, vai passar um cavalo. Start, o Start falta. Não, não, não. Não apertamos nada. Não, tem que apertar o Start pra poder começar alguma coisa. Na verdade. É o que? Aperta ele. Ó, vou... Ó, é aquele ali. R1, L1. Start. Isso aí. Muito bem, vamos pra segunda luta de... Eita, é... Cliquei. Meve pra esquecer, mano. Eu dei uns top em um aí. Ficou um segundo, eu acho, de um vídeo aí, então. Tem que sair fora. Tem que sair fora. Pessoal, desculpa aí, pessoal, que o... A gente tá aqui no negócio, o pessoal tá jogando, é, o pessoal tá jogando e tem que esperar voltar o jogo. O pessoal não quer jogar. Tem que voltar. Não, tá lá na sala, lá. É, vem caminho ali, ó. A Patrícia tá ali, ó. E o controle tá na sala. Peraí, peraí, já vou lá, peraí. Peraí, como é que você é de aqui? Fala aí, fala aí, Daniel. Qualquer botão aceita. Eu vou. Qualquer botão que você aperta depois de direita ali, ele aceita, nenhum ele volta. Como assim? Ele não volta. Você aperta ele, sabe, já? É, tem que sair aí. Dá um reset. Aí aperta ali, stop record. Caralho, é muito rápido. Beleza. Começando a primeira disputa da... Semifinal? Segunda disputa? É a outra semifinal. Outro semifinal. Aí, ó. Tem que apertar... Não, não é você, é ela. Ela é o player 1. Errou! Ela é o player 1. Tá gravando tudo isso aí. É, agora tem... Deixa eu gravar. Começou, para e comece de novo. Que aí é mais fácil só deletar esses do que cortar... Não, não é você. Obrigado.